Música Nesta quarta-feira o sol aparece com muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite. Em Poços de Caldas a temperatura mínima prevista é 18 e a máxima chega aos 28 graus. Em Botelhos a mínima também será 18 e a máxima não passa dos 29 graus. E em Caldas a mínima será 18 e a máxima fica na casa dos 28 graus. Música Música